salve salve rapaziada beleza só de boa com vocês salve salve rapaziada beleza tudo tranquilo aí com vocês tudo na paz então como algumas pessoas aí alguns de vocês já sabem arrumar a câmera um pouquinho aqui e tal filmou papai aqui é literalmente né pois é alguns de vocês já sabem eu aqui pra tia poder entrar ali e tal papo bom dia bom como alguns de vocês já sabem eu acabei saindo da pizzaria porque eu tava precisando levantar uma grana mais aí agora com a chegada dessa criança aí é vou ter oito nove meses agora aí pra poder correr atrás e levantar uma grana fazer uma segurança financeira e tal pra gente poder ficar mais tranquilo que eu digo a relação financeiramente sabe e daí eu tô trabalhando não tive que sair da pizzaria tô trabalhando em outra companhia agora que funciona da seguinte maneira tava filmando aí e pegou e apareceu um job aqui pra fazer mas eu tive que acabar comprando um outro aparelho aqui um outro celular pra poder trabalhar nessa companhia que eles instalaram o aplicativo no meu celular e daí eu pego e peço atenção no trânsito aqui eu pego e faço o seguinte eu tenho meu horário de trabalho são são 12 horas de trabalho por dia 12 horas de trabalho por dia eu entro 8 da manhã vou até as 12 aí eu tenho um break de uma hora e meia volto uma e meia vou até cinco e meia cinco e meia eu saio e entro no sistema aí das cinco e meia vou até as nove e meia da noite 12 horas de trabalho vão dar isso daí e que que eu faço através do celular que eu falei pra vocês aí deixa eu virar aqui pra frio aí um pouco aí porque vocês e levando aí enjoar da cara do papai o que que acontece 8 horas cheguei na porta da companhia deixa eu ligar esse ar aqui porque senão não dá né cheguei na porta da companhia 8 horas da manhã faço o login no aplicativo dou lá coloco o login e senha lá e já tô no sistema aí que que acontece eles vão enxergar que eu tô no sistema e vão mandar um job igual apareceu aí no começo do vídeo vão mandar um serviço pra mim e nesse serviço ele vai me mostrar onde que eu tenho que carregar e onde que eu tenho que fazer o delivery por exemplo é chocoso foi lá e comprou na target no al mart um uma caixa de cerveja dois quilos de carne e um esquisoso pra gente fazer um churrasco depois lá e tal e daí que que acontece eu o aplicativo vai me mandar lá na target buscar isso daí e levar na casa dele certo? ok só que aí nesse meio tempo aí eu não vou buscar só isso eu vou buscar sei lá uns 10, 15 pacotes e o sistema vai gerar uma rota pra mim o sistema gerou uma rota eu vou ter lá 15 pacotes pra entregar em 15 stops 15 paradas aí eu vou lá faço as 15 paradas faço lá os 15 stops faço todos os deliveries depois eu pego e volto lá pra base lá pro depósito cheguei lá fico parado fico de stand by só esperando novos jobs novos serviços o que que acontece você não ganha por hora você não ganha por entrega você não ganha por quilômetros rodados milhas rodadas nem nada você ganha por hora ou seja a partir do momento que você faz o login no sistema você tá no sistema trabalhando pra eles você já tá recebendo por mais que você possa acontecer de você não sair e fazer nenhuma entrega sabe galera igual foi o caso ontem ontem eu entrei pro trabalho era 8 horas da manhã tirei meu break lá de 1 hora e meia e tal e depois meu primeiro trabalho só foi sair 8 e meia da noite 8 horas 8 e meia da noite fui lá fiz 2 picape né peguei 2 produtos lá num determinado lugar e levei pra entregar pro cliente em outro determinado lugar entreguei lá pá pum já era 9, 9 e pouquinho já tava dando logout no sistema já tava liberado pra ir pra casa é bem mais tranquilo sabe do que serviço de construção por exemplo do que limpar a casa e tal e eu particularmente gosto muito de dirigir e daí acabou que tá dando muito certo que continue dando certo sabe é meio puxado 12 horas por dia mas tranquilo eu saio de casa mais ou menos umas 6 e meia da manhã saio 6 e meia aí eu chego no trabalho 7 e 40 mais ou menos 8 horas eu faço login e já era aí quando é 9 e meia 10 horas já tô em casa de novo trabalho 6 dias na semana tenho um diazinho de folga aí mas daí foi uma opção minha foi uma escolha minha e eu que quis fazer isso se eu quisesse trabalhar 5 dias eu trabalhava mas se a intenção é juntar uma graninha e tal então vamos trabalhar logo 6 dias 12 horas por dia vai ficar puxado? vai mas paciência né vamos queimar o resto da gordurinha que tem pra queimar nesses próximos meses aí e depois aí sim dar uma tranquilizada aí trabalhar um pouco menos porque trabalhar e fazer dinheiro não é tudo não galera a gente tem que ficar um pouco com a família aproveitar a família porque o dinheiro entra o dinheiro vai e as coisas vêm as coisas vão e a família é mais importante beleza? era isso daí enfim acabei saindo da pizzaria gostei muito de trabalhar lá fiz boas amizades lá dentro que eu vou levar o resto da vida bons ensinamentos gostei realmente muito gostei realmente muito de trabalhar lá trabalhei com pessoas excelentes lá com os donos lá tudo muito gente boa te tratam ali como se fosse da família sabe? conheci o Armando lá Armando é uma gente boa também um grande abraço aí pra ele pra todo mundo beleza meus brothers? então é esse mais esse resumo pra vocês aí deixa eu acelerar aqui que eu tô na freeway sentindo San Bruno porque eu carrego em San Bruno em Saldo de São Francisco em Delicire em São Francisco e entrego em toda essa região aqui de São Francisco beleza? abração fiquem com Deus aí e já sabe né galera é nóis abração aí valeu, valeu fui! tchau